Ela falou uma coisa assim, os primeiros segundos, muita sabedoria. Vai te fuder, é por causa daquele papinho de vereador que ela deu? Foi incrível, foi incrível. Você não questiona, o programa é meu, tá? Porque não é o maior radio show que as pessoas falam, não. Aqui você só aceita as regras que... A gente escreve meses a regra desse quadro. Você acha que a gente... Ah, vamos fazer um quadro. E no outro dia a Renata pegou uns open e começou a gravar. Sem planejar mesmo. Jamais, jamais. Não, não. Não, isso aqui tem regras. Isso aqui é dentro da folga, a gente tá pensando em esquadro. Existem 1.362 regras do limite do humor. E a regra, se eu não me engano, a 1.211, fala exatamente sobre isso que ela fez no começo. Que é enaltecer o lado paterno do dia. Enaltecer... Que pariu. É, Jesus. Qualquer pessoa que fala de Deus, você vai contra Deus? Então pronto! Você quer questionar? Se não, eu ligo pro Murilo e ele volta também. Vai, liga lá pro mamãe Falei lá, vamos questionar tudo. Vai tomar no cu. Ô, Fernando, deixa eu te falar um negócio. Não, agora eu vou te falar a verdade. Eu só vim aqui por causa do lanche. Eu não ia vir. Não, não. Corta o microfone do Gui Preto. Diretor, corta o microfone. Corta o microfone. Corta o microfone. Corta o microfone. Eu não gostei desse jurado. Vai embora do meu programa. Você não é bem-vindo. Tá no ar do Zona Azul até a minha hora. Então vai ficar isso com o microfone desligado, tá? Você não pode ser desse jeito preconceituoso que você é, Gui. É. Você não sabe o quanto mulher sofre pra poder ter uma oportunidade de contar piada. Tá? Você nunca passou por isso. Você nunca... Você não tá nem aí pras mulheres. Isso é racismo. Você é... Você é um racista. Isso é racismo. Que não se importa com as mulheres. Eu não tô com a sua opinião.